Mentira gente, vamos ver aqui, vamos colocar Netflix. Tem que colocar o Wi-Fi primeiro, não. Eu não quero ser Wi-Fi, minha TV já tem. Mano, olha a qualidade dessa TV, velho. Na moral, o preto, é preto, dá pra ver na câmera? Deixa eu ver aqui. Mano do céu, gente. Olha a minha TVzona, ela é finóxima, finó... Mano, é muito fina, ela ficou com essa caidinha pra baixo, por quê? É a câmera pra baixo, então ela ficou tipo bem alta, com essa caída pra frente. Ficou legal, né, Gui? Ficou legal. Valeu, então... É, o bagulho não é bem desprojetado, não trabalha na NASA, velho. Não, mulher. Só falta o diploma só. É, só falta o diploma de colocador de TV. Agora eu vou deixar aqui o Gui no meu quarto pra me ajudar... É porque a minha TV é parecida com a sua, o mesmo sistema, então eu já vou deixar tudo pronto pra você, Léo. Nossa, mas é de... Vamos assistir um filme aqui hoje no meu quarto? Vamos. Na moral? Paga uma pizza pra nós. Pago. Então fechou. Demorou? Demorou. Mas demorou, Gui. Vamos arrumar aqui, mano, vamos configurar aqui a TV. Mano, a minha TV é legal, que tem esse mousezinho, mexe aqui. Mano, ela mexe, vai pra cima, vai pra baixo, vai pro lado, vai pro outro. Eu vou conectar ali o HDMI pra ligar também o meu computador nela. E também eu vou conectar um cabo de internet nela. Ah, não, tem refaz, né? É nova. Ficou lá, posso falar um negócio? O quê? Esse controle aqui, você aperta aqui no meio e você fala, Televisão, coloca YouTube, música, José Neto e Cristiano. Você solta. Sério? Eu vou testar isso nesse vídeo. Rapaziada, eu vou testar isso nesse vídeo hoje, mano. Eu não acredito, ele tem um comando de voz. Tem. E é legal porque, tipo assim, é ruim você ficar descrevendo. É, é ruim pra caralho. No controle, então. YouTube, eu quero ver o vídeo do Lá da Hort. Deixa o seu like, rapaziada. Tô vendo o meu like aí. Mano, vamos conectar tudo aqui certinho. Tô feliz porque deu tudo certo. E... Eu tava com medo, mano. Só o Gui sabe quando chegou, mesmo que eu tava de quebrar a TV. Cês viram, mano. Na hora que eu pegava, você... Ah, quebrou a TV. E foi caro. Foi caro. Rapaziada, já passou um pouquinho mais de noite. E eu coloquei um mega filmão pra minha chiti, tá ligado? Pedi também. Uma comida japonesa. Eu não sei se vocês curtem ou não. É... Minha fronha, minha cama aqui é nova. Isso aqui, minha mãe... Minha mãe me trouxe. Então, minha mãe veio comendo comida. Olha, aqui nessa fronha branca, ela vai me matar. Então, mano, eu coloquei esse banquinho aqui do lado pra me comer. Coloquei os vingadores pra minha chiti, mano. Mano, na moral, eu curto demais. E... Agora, mano, a única coisa que tá faltando pra mim mesmo é o home theater, mano. Vai chegar. Tá marcado pra chegar amanhã. Se amanhã chegar, eu vou instalar amanhã mesmo, tá ligado? Mas vai ser um outro vídeo. Porque, velho, vai ser um mega somzão. Tá vendo o som que tá saindo da minha TV? Mano, vai ser tipo um somzão que vem aqui embaixo, um somzão que vem aqui do lado, um somzão que vem aqui, mano. É nervoso, tá ligado? Bom, agora eu vou assistir meu filminho. Vou comer minha comidinha. Renan também foi buscar o lanche dele lá embaixo que ele acabou de pedir. E a gente vai assistir esse filme, mano. Tá nervoso. Tipo... Como eu posso falar? É um bagulho que eu sempre quis, manja. É um bagulho que, pra mim, era um bagulho impossível. Até porque... Mano, a minha TV é finíssima. E eu deixei ela com essa caída pra baixo, assim, mano. Pra ficar certinho, pra quando eu cheio da cama. Oxi! Ah, não. Mentira. Não, mentira. Mentira. Mano, sabe o que eu falei pro Renan, rapaziada? Eu falei bem assim. Eu falei bem assim. Renan, meu quarto tá top, mano. Eu pedi comida. Tô assistindo TV. TV é nova e tal. Só faltou uma morena. Não vou namorar. A morena já tem. Amigo não é pra isso, mano. Amigo. Não, mas você vai fazer o que você faz com a morena. Você não vai fazer comigo, né? Não, não, não. Tô falando. Ah, vamos. A riga é pra isso. Pra fazer a gente dar risada, mano. Que tipo... Você foi buscar peruca. Aí, ó. Se faltava a morena. Só não come na minha cama. Minha mãe vai te matar. Comei assim, meu amigo. Você fez essas coisas. Ah, merda. Renan, curte a TV, mano? Mano, tava vendo aqui. Top, hein? Você tirou até o KB da frente pra ver. Melhor. Você veio assim, ó. Nossa, a mulher tem um trabalho, eu acho, né? Curtiu mesmo? Ah, é da hora, hein, velho. É nervosa, velho. Eu não crescer vou comprar uma dessa. Eu também, velho. Pena que eu não assisto muito, mano. Eu queria, tipo, assistir, mas pegar um tempo pra assistir um filme, sabe? Sim. Mas não tem morena também? É, nem eu. No caso a morena sou eu mesmo. Rapaziada, mano. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou da minha TV nova, mano, deixe muito o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito e demorou. E comente se você tá gostando do meu quarto, mano. Cadê o Home Teeter? Vai chegar amanhã. Glória a Deus. Tomara que chegue amanhã, mano. Depois de chegar o Home Teeter, vai faltar só o Monitor Gamer, mano. Aí meu quarto vai estar completo. Morena de verdade. E aí? Uma morena. Uma morena de verdade que o Renan não conta. Só um pouquinho de saguinha aí, Renan. Não, nada. É a hora. Ah, que gel. Acho que eu vou gravar uma trollagem com essa garraquinha d'água. Que água que engeu. Sabe o que eu fiquei imaginando, mano? Imagina eu acordar bem com sede de manhã e tomar um golinho dessa água aqui, ó. E, mano, só que tem um cheirão de álcool. É, mano. É, mano. É nóis. Falou, falou. Fui. Tchau, 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 tchau.